Elas perdeu quando o bonde atracou no baile Dava a maior chave, elas percebeu nos trajes Um de Armani, outro de Ocas, Kiki Silva, Ted Rollins Outro portanês de Rádio, eu trajando Lacoste O bonde não tá descalço, elas sabem muito bem Tênis da Nike tem, uma disque também E as três listras do Adidas não tem pra ninguém Então pode vir que tem, de galo e de cem Final do baile, vai embora de Citroën E na balada é camarote, olha a picadilha Absolute, Red Leve, pasme na tequila Deixa elas beber, faz o drink que se serve Que hoje a noite promete De balada em balada eu tô, vou curtir na vida Com certeza na mesa tem, sim, várias bebidas De uísque, Black Label, Big Efe é o nosso drink Camarote, área VIP De balada em balada eu tô, vou curtir na vida As meninas pelotas no baile, dança com as amiga De uísque, Black Label, Big Efe é o nosso drink Camarote, área VIP Camarote, área VIP Eu, eu gosto muito, gosto Ela perdeu quando o bonde atracou no baile Tava a maior chave, elas percebeu nos trajes Um de Armani, outro de Roca Kiki Silva, até de Rose Outro portanês de Ride Eu, trajando Lacoste O bonde não dá descalço, elas sabem muito bem Tênis da Nike tem, uma disque também E as três listras do Adidas não tem pra ninguém Tom pode vir que tem, de galo e de cem Final do baile, vai embora de Citroën E na balada é camarote, olha a picadilha Absolute, Red Lab, pasme na tequila Deixa elas beber, faz o drink que se serve Que hoje a noite promete De balada em balada eu tô, vou curtir na vida Com certeza na mesa tem sim várias bebidas De uísque, Black Label, Big Efe é o nosso drink Camarote, área VIP De balada em balada eu tô, vou curtir na vida As meninas pelo local no baile dança com as amiga De uísque, Black Label, Big Efe é o nosso drink Camarote, área VIP Camarote, área VIP Camarote, área VIP